As câmaras especializadas fazem parte da estrutura básica do CREA Minas e tem a função deliberativa. Compostas por conselheiros, representantes de entidades de classe e instituições de ensino, elas analisam, julgam e decidem, em primeira instância, os pedidos de registro de profissionais, das empresas, das entidades de direito público, das entidades de classe e das escolas ou faculdades do Estado. Quem explica é o coordenador da Câmara de Geologia e Engenharia de Minas, de 2021, engenheiro de Minas, João Hilário de Souza. A competência da Câmara é de analisar as atividades dos profissionais da modalidade em que ela atua para acompanhar e fazer com que os profissionais da modalidade, com as atribuições definidas, estejam atuando corretamente dentro dos trabalhos que estão feitos na indústria e para a sociedade. As câmaras também contribuem com a fiscalização do Conselho. O coordenador da Câmara de Engenharia Civil de 2021, engenheiro civil Eduardo Ribeiro, destaca que, para isso, os conselheiros estão sempre ouvindo os profissionais do sistema. A competência primordial das câmaras especializadas é elaborar e revisar as normas para a fiscalização das respectivas modalidades profissionais e, ainda, colaborar e supervisionar o seu plano anual de fiscalização que é apresentado no início de cada ano. São com ações como estas e ouvindo os profissionais espalhados pelos nossos 853 municípios que conseguimos garantir benefícios para a sociedade, para as instituições de ensino, para os contratantes e, principalmente, aos profissionais habilitados junto ao sistema Confeia Creia. O CREA Minas conta com oito câmaras especializadas de engenharia civil, elétrica, química, agrimensura, agronomia, segurança do trabalho, mecânica e metalurgia e geologia e engenharia de Minas. Os membros se reúnem periodicamente para deliberar sobre diversos assuntos. Os membros se reúnemчески para deliberar sobre diversos assuntos.